Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Estamos alegres e felizes por esta oportunidade que Deus nos concede. Nesta noite eu quero estar agradecendo a Deus por esta rica oportunidade, né Montônio? Que Deus nos concede de estarmos aqui com vocês, aqui em Novo Planalto. Pastor Rodessi, desde já, Deus abençoe por ter lembrado de nós para cumprimentar esta programação. Que Deus abençoe muito, ficamos felizes. Agradeço o pastor presidente deste campo, nosso amigo, pastor Senival, Deus abençoe. Todos os irmãos, pastores deste campo, campo de Turvânia, né? São tantos amigos, pastor Vilmar abandonou nós, né? Ei, companheira. Amém? Irmãos, estamos muito alegres e mais felizes em estar acompanhando o meu pastor, pastor Newton. Para mim, pastor, é uma alegria poder ouvi-lo, né? Amém? Aleluia. Quero agradecer a Deus pela vida dos meninos, né? Os companheiros que estão aqui para nos abençoar. Que Deus possa estar abençoando vocês, né? Você que adentrou aqui dentro desta casa do coração. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é o seu problema. Mas eu quero te apresentar a Deus, que pode resolver o seu problema. Você crê nisto nesta noite? É bom o seu nome agora. Amém? 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 O irmão Saldir já falou tudo, né? E aqui nós estamos para quê? Para adorar o Deus. Oh! Eu tenho certeza que não vai ser diferente. Porque aqui já se faz presente o Espírito Santo. Aleluia. Amém? Vamos adorar o Deus. Aleluia. Aleluia. Enquanto nós vamos adorar, eu quero te fazer um pedido. Adora o Senhor aí no seu rornado. Amém? Vamos juntos sentir a presença do Espírito Santo. É Deus. Que Ele está aqui. Para o Espírito Santo. Aleluia. Eu quero dizer que nós vamos ver o que é esse Deus. É uma história. Olha só. Quando o sol brilha quente, perdão infinito Ao passar todas as raílias e uma bola a seu grito Jesus é que dava seus irmãos no infinito Por se parar progredir ao chegar lá no Espírito Por se parar progredir ao chegar lá no Espírito A paz do tempo foi passando no feliz se formou E seguindo confiança, passa a ser comemorador Resultamos, mantiremos, enxalemos o amor E sentiamos, marcações, e mais certes de amor Anos e anos de passado, aquele povo não desistiu Ele esperou o meu, mas sabe, olha o que me aconteceu Venho dentro de alguns anos, meus países Emprevistos, ele tiveram que morar Para ninguém fugir E sacocando seus filhos e cobraram A fé, não sabia, eu vou querer Era o seu reino Olha a surpresa aí, Ana Lúcia Mas você, meus moços, doar o luz, reconheceram E depois de ir das provas, que se sabe quem sou eu Eu sou o ar, medo e delino E vocês me esconderam E eles caíram por terra Logo que recorreceram Se pedi-se para eles E saudades que eu chore Mas não tem mais vencer Porque eu os perdoei E o que vocês fizeram Para mim foi um barco, foi gerado em você, eu sou o pergador.